A série antológica O Gabinete de Curiosidades do Guilhermo Del Toro chegou na Netflix. No caso, os dois primeiros episódios chegaram e até o fim dessa semana, dois episódios serão lançados todos os dias, até completar oito episódios no total, que será o fim dessa primeira temporada. Então, cada episódio conta uma história diferente. Se vocês já assistiram a America Horror Stories ou a série Laurie, vocês devem entender mais ou menos como funciona a dinâmica desse estilo de série. Mas se você está entrando agora nesse mundo de séries antológicas, basicamente, cada novo episódio dessa série vai contar uma história diferente, que não tem conexão uma com a outra, com personagens diferentes, com elenco diferente. E nesses dois primeiros episódios, nós tivemos primeiro uma história sobre um cara mesquinho e depois ele acabou encontrando algumas coisas que ele não gostaria de ter encontrado. E no segundo episódio, a gente também conhece outro cara. E assim, ele também encontra uma coisa que ele não gostaria de ter encontrado e ele também encontra muitos ratos durante o caminho. Mas eu quero falar sobre esses dois episódios nesse vídeo de hoje. Não vou falar com spoilers, tá? Eu vou falar sobre a mensagem dos episódios, mas eu não vou falar o que acontece no final, até porque também, gente, o final, ele é bem conclusivo. Você sabe o que acontece quando você vê. Não tem muito o que explicar. Porém, eu acho legal falar sobre a mensagem de cada um dos episódios, mas eu acho que minha opinião aqui vai ser meio polêmica sobre eles. Entretanto, eu já quero deixar claro que eu vou continuar assistindo a série até o último episódio e eu vou tentar trazer uma análise todos os dias sobre cada episódio. Então, eu vou fazer esses vídeos até o final dessa semana. Então, já fiquem ligados aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito para você receber os próximos vídeos. Deixa o like nesse vídeo que aponta que você vai curtir o meu conteúdo. E, claro, vai lá embaixo e comentar se você pretende assistir esses episódios. E se você já assistiu, me conta o que você achou, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre eles. Antes de eu começar a falar sobre os episódios de hoje, eu preciso dizer que eu gosto do estilo de cinema e do estilo de contar a história do Guilhermo Del Toro. Ele é um cara excêntrico, um cara que tem um estilo próprio de fazer as coisas. Tanto que Coline Scarlet é um dos meus filmes favoritos dele, eu gosto demais. Gosto também de Hellboy. É uma coisa bem lúdica a forma com que ele retratou o Hellboy nas telas. E, assim, tem outros filmes também bem legazinhos, mas, ultimamente, o Guilhermo Del Toro está fazendo muito produção executiva e produção de filmes em vez de dirigir e de escrever as histórias. Eu acho que ele está, tipo, tirando anos sabáticos para ele descansar a mente, até porque ele precisa, né? E aqui, nessa série da Netflix, não foi diferente. Ele não dirige os episódios apresentados aqui na série. São diretores tentando entrar nesse mundo do terror. Então, eu acho legal ele dar oportunidade para esses novos diretores, ou diretores até um pouco mais veteranos, para eles mostrarem o seu potencial nas telas. E eles realmente mostram. Porque a direção desses dois primeiros episódios é um dos pontos fortes deles. Eu gostei muito de como os episódios são conduzidos ali. Como a fotografia, a estética do episódio é muito bem colocada na tela. Então, nós, espectadores, a gente fica preso na história, mais pela estética dos ambientes que a gente está vendo e pela cinematografia do que em si pelas histórias. Porque, gente, vamos falar a verdade. As histórias desses dois primeiros episódios foram fraquíssimas. Começando primeiro pelo lote 36, que foi focado ali num homem que estava endividado. Ele acabou ali comprando um armazém. E dentro desse armazém tinha muitos livros raros e também livros demoníacos. E esses tais livros iam ajudar ele a conseguir um dinheiro que ele precisava para pagar umas pessoas que ele estava devendo. E a narrativa desse episódio gira em torno desse armazém, das coisas que estão escondidas dentro dele. E aí, quanto mais esse cara mesquinho tenta conseguir o dinheiro para suprir essas dívidas dele, mais a gente vai conhecendo a índole dele e a gente vai desgostando dele. Então, é um personagem que a gente não simpatiza muito. É um personagem, na verdade, que a gente detesta. Ele é ignorante, ele é xenofóbico, ele é irritante e ele é um puta de um egocêntrico que fala palavrão à torta e à direita ali. E assim, quando ele chega numa situação muito tensa, aí que ele fala, ó meu Deus, tipo assim, ficou o episódio inteiro xingando à torta e à direita tudo que ele podia e aí chega no final das contas e ele começa a chamar a Deus. Enfim, a história desse primeiro episódio é focada nesse cara e a gente tira a lição no final das contas mais ou menos assim. Seja bom, não seja ruim. Trate as pessoas bem, porque você vai receber o bem depois. E se você destratar as pessoas, as pessoas vão poder te destratar da mesma maneira. E essa é mais ou menos a mensagem que o episódio traz. Ele pega uma vibe Lovecraftiana pra abordar essa tal mensagem, principalmente com aquele final que, assim, foi rápido, anticlimático e acaba num momento brusco, mas foi um episódio que teve uma fotografia legal. O CGI do final também foi daorinha. A direção conseguiu conduzir o episódio de uma maneira boa, mas o roteiro, gente, era capenga, a história era bobinha, sabe? Ai, a mensagem foi recebida, mas no final das contas eu fiquei, hum, tá, um começo meio ruizinho pra essa série. Não foi lá essas coisas. Depois passamos pro episódio Ratos de Cemitério, que é um episódio mais claustrofóbico e, assim, foi um episódio que eu gostei até um pouco mais do que o primeiro, mas continua sendo um episódio com roteiro fraco, com uma narrativa que não se sustenta muito. Você fica ali esperando 39 minutos, quase 40, pra acontecer alguma coisa que no final das contas agreguem algo, mas você só tem uma lição de moral que novamente fala não seja mesquinho, não seja ladrão, não profane o túmulo de outras pessoas, não seja isso, não seja aquilo. Que, assim, são lições de morais que se a gente estivesse assistindo um clube do terror que é focado num público jovem, eles aprenderem coisas pra vida adulta e não serem iguais essas pessoas, até aí tudo bem. Mas a série é focada pro público mais adulto que já sabe não devemos ser mesquinhos, não devemos ser isso, não devemos ser aquilo. As lições de morais apresentadas nos episódios, pelo menos nesses dois primeiros, acabam sendo aquelas lições que a gente ensina pra crianças, né, pra escolares ou pra jovens, não pra adultos que deveria ser mais ou menos o público-alvo dessa série. Eu acho que essa é uma crítica interessante pra esses dois primeiros, pelo menos que eu senti enquanto eu assistia. Na trama desse segundo episódio, nós vemos ali um ladrão que tá de olho num túmulo de um milionário, mas ele vai ter que encarar ali um labirinto repleto de túneis e também ele vai ter que encarar um exército de ratos durante esse episódio, porque esse episódio é pra aquelas pessoas que têm medo de rato. Assim, eu não tenho medo de rato, mas algumas cenas me deixaram enojado, mas não com medo. Enojado e com medo são coisas totalmente diferentes e eu não senti medo em nenhum desses dois primeiros episódios. Eu posso ter ficado enojado nesse segundo, mas medo, que era uma coisa que eu sinto que a série queria transmitir. É, eu não conseguia sentir. Eu até acho legal que esse segundo episódio trabalhou essa tal fobia por ratos e também acho legal a forma com que ele usou os espaços sujos e fechados pra criar uma sensação de claustrofobia. Mas no final das contas, a gente só acaba vendo todo esse enredo sobre ganância, sobre roubar, sobre tentar ser o espertão e o maioral. Não levou muita gente a lugar nenhum, só mostra que se você fizer coisas erradas, coisas erradas vão acontecer pra você. E não adianta você ficar pedindo ajuda de Deus no momento que você precisa. Não, você tem que encarar as consequências das coisas que você fez. É basicamente isso. É, o design dos ratos nesse episódio, o CGI envolvendo os ratos, foi legalzinho. Foi engraçado, na verdade, esse episódio foi bem mais cômico do que assustador, eu pelo menos dei algumas risadas em alguns momentos. Os jumpscares que eles tentaram colocar não funcionaram muito porque você sabia a situação que ia aparecer um susto. Mas novamente, eu digo que a direção em si do episódio, no geral, é muito bem feita. A fotografia também com tons mais escuros criou ali uma atmosfera legal pro episódio e ajudou nessa sensação claustrofóbica que eu tanto mencionei. E a trilha sonora também foi um ponto-chave pra esse segundo episódio que ajudou a criar o ambiente. Então, pra mim, funcionou um pouco melhor do que o primeiro episódio, mas ainda assim, a história foi bobinha. A dos dois episódios, né, a história não me pegou muito, mas eu tô esperançoso pros próximos. Parece que alguns vão ser bem legais, outros nem tanto. E é sobre isso, né, a Mark Horror Story tá aí pra provar que alguns episódios são muito bons e outros são terríveis. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esses dois primeiros episódios. Preciso também mencionar que a abertura dessa série é maravilhosa e as ceninhas iniciais que o Guilhermo da Autora aparece pra introduzir a história é também muito legal. Uma das melhores coisas eu gostei dessa parte. É, mas a série não me empolgou muito assim de primeira, né? E eu quero saber de vocês, vocês gostaram desses episódios? Comentem lá embaixo o que vocês acharam. Provavelmente, se vocês gostam daquela série Laurie que saiu há alguns anos na Amazon, mas eu não consegui me conectar tanto com ela e eu parei no quinto episódio da primeira temporada. Porém, eu acho que essas duas séries compartilham de uma energia parecida. Mas comenta lá embaixo se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve aqui no canal e até amanhã pra gente falar sobre os outros dois episódios. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!